E fala galera, eu vou fazer aqui uma breve leitura, cara esse livro aqui tem sido uma cornucópia de argumentos e coisas interessantes aqui, que é o Caos Planejado. E é um livro que o tão chamado fascista Mises chega a falar com todas as letras que ele considera nazismo uma forma de socialismo, principalmente porque ele fala que é uma forma velada de controle econômico através de controle por decretos e congelamentos de preços, enquanto ele fala que o fascismo tinha intuito de ser um socialismo de guildas, mas que basicamente ele foi se aproximando progressivamente ao padrão nazista. Cara, esse livro ele chega a ter algumas passagens engraçadas, mas eu vou falar hoje especificamente do capítulo 9, e esse capítulo ele basicamente expõe quais são os erros fundamentais da narrativa histórica do Ian Neves. Então estou fazendo mais um vídeo sobre Ian Neves, não respondendo nada especificamente, mas é uma síntese dos problemas que eu vejo na maior parte dos vídeos deles, e até mesmo numa live do Coen que eu participei lá, que eu analisei a narrativa histórica dele. Cara, fundamentalmente se resume ao meu campo de vantagem, que é o raciocínio abstrato, ao contrário do dele, que seria a experiência histórica. Eu acho que o Mises formulou isso muito bem, eu sempre falo muito do Hayek sobre a complexidade do fenômeno social, mas o Mises ele expõe isso com perfeição nesse capítulo, é mais do que adequado, não tem motivo de complicar desnecessariamente, como eu geralmente faço. Os ensinamentos da experiência soviética, eu vou ler algumas sublinhadas aqui que eu dei, mas eu não vou ler tudo. Para ser um pouco mais simples, eu recomendo vocês baixarem, lerem Caos Planejados, tem algumas coisas que até o Mises ainda escorrega um pouco, mas ele é um ótimo livro, cara, no geral realmente ele vai te dar muitos argumentos importantes e uma compreensão um pouco mais precisa sobre o planejamento central, de maneira geral. Então, sigamos, né? Muitas pessoas no mundo inteiro afirmam que a experiência, entre aspas, soviética, apresentou provas conclusivas em favor do socialismo e refutou todas. Isso daí na época do Mises, né? Ou pelo menos a maioria das objeções formuladas contra ele. E o Mises já falava do problema do cálculo econômico nessa época, para só posteriormente, acho que até mesmo após a morte do Mises, a União Soviética finalmente, durante a gestão Gorbachev, se dissolver, né? Por conta dos problemas da economia civil. Mas enfim, o favor do socialismo refutou todas, ou pelo menos a maioria das objeções formuladas contra ele. Assim como nós vimos no socialismo amargo, até mesmo as experiências socialistas latinas no início. Também eram vistas como o novo paraíso na Terra. Os fatos, eles afirmam, falam por si, como diz o Ian Neves, até mesmo sobre o Bitcoin. Eu já mostrei que ele fazia uma leitura rasa. Não é mais admissível dar qualquer atenção ao raciocínio a priorística equivocada dos economistas de poltrona, eu, criticando os planos socialistas. Um experimento crucial destruiu suas falácias. Primeiramente, é necessário compreender que no campo das ações humanas e relações sociais intencionais, nenhum experimento pode ser feito e nenhum experimento jamais foi levado a cabo. O método experimental ao qual as ciências naturais devem todas as suas realizações é inaplicável às ciências sociais. As ciências naturais estão em posição de observar as consequências de uma mudança isolada em um único elemento. Ou seja, nem a econometria pode fazer isso. Ela tem ferramentas brilhantes, mas nem a econometria pode fazer isso. Enquanto os outros elementos permanecem inalterados. Ceteris páribus. A gente tem ferramentas para aproximar do Ceteris páribus, mas nunca vai ser realmente Ceteris páribus. A observação experimental das ciências naturais refere-se, em última análise, a certos elementos isoláveis na experiência sensorial. O que as ciências naturais chamam de fato são as relações causais que aparecem em tais experimentos. Suas teorias e hipóteses devem estar de acordo com esses fatos. Mas a experiência com a qual as ciências da ação humana têm de lidar é essencialmente diferente. É a experiência histórica. Aqui a gente poderia colocar, em termos haieckianos, de que os fenômenos, até mesmo os fenômenos da física subatômica, assim como os fenômenos da física subatômica, eles são fenômenos de complexidade inorganizada probabilística, na qual você tem resultados possíveis e esperados, mas que eles não são determinados com precisão. Então, por isso você aplica a probabilidade. Enquanto na experiência socioeconômica, ela é aberta a possibilidades imprevistas e inesperadas. Exatamente pelo que a gente falou da complexidade de acúmulos de experiências, diferenças interpretativas das pessoas que dentro do seu escopo limitado de ação alteram a realidade com os dados, entre aspas, econômicos. Então, as experiências, assim como a biologia também tem um quê de complexidade organizada e raciocínio discursivo, a ciência econômica também tem esse escopo de complexidade organizada, que o Hayek fala. Mas a experiência com a qual lidam as ciências da ação humana é essencialmente diferente. É a experiência histórica. É uma experiência de fenômenos complexos. Até o Mises já falava nesses termos. Os efeitos conjuntos provocados pela cooperação e pela multiplicidade de elementos, ou seja, a complexidade organizada, a multiplicidade de elementos interrelacionados. As ciências sociais nunca estão em condições de controlar as condições de mudança para isolá-las, uma das outras na forma como o experimentador procede a organizar seus experimentos. Nunca aproveitam a vantagem de observar as consequências de uma mudança de apenas um elemento, em igualdade de condições. Jamais são confrontados com fatos no sentido em que as ciências naturais empregam esse termo. Todos os fatos e toda a experiência com a qual as ciências sociais têm de lidar são abertos a várias interpretações. Os fatos históricos e a experiência histórica não podem nunca comprovar ou refutar uma afirmação na forma em que o experimento comprova e desmente. A experiência histórica nunca fomenta sobre si mesmo. Os comentários são feitos pelos historiadores. Interpretada do ponto de vista das teorias construídas sem a ajuda de observações experimentais, ou seja, a teoria do próprio historiador. Aqui ele fala que não precisa nem de uma divagação epistemológica muito longa, basta referência ao fato de que ninguém quer seja cientista ou leigo jamais procede de outra forma quando lida com a experiência histórica. A discussão sobre a relevância do significado dos fatos históricos recai logo em seguida. Uma discussão dos princípios gerais abstratos, como eu falo, por exemplo, das próprias discussões dos conceitos analíticos que eles utilizam para fazer análise histórica, que, por exemplo, nessas discussões de podcast, o Ian nunca define. Discussão de princípios gerais abstratos, logicamente antecedentes ao fato a serem elucidados e interpretados à luz dessas ferramentas analíticas, né, meus amigos? A referência à experiência histórica não pode nunca resolver nenhum problema, nem responder a nenhuma pergunta. Os mesmos eventos históricos, os mesmos dados estatísticos, são tomados como confirmações de teorias contraditórias. Aí que tem aqui, né, se a história pode comprovar algo, seria que... Ah, aqui ele vai falar mais um pouco da análise econômica da maior eficiência da propriedade privada, mas não é o ponto principal aqui. Aí vem os socialistas e falam, Ah, não importa que o sistema social possa ter sido benéfico no passado, dizem eles. Não pode ser assim também no futuro. Uma nova era exige uma nova organização social. A humanidade atingiu a maturidade, ou a maturidade das forças produtivas materiais. Um abandono mais radical... Isso é um abandono mais radical do experimentalismo. O método experimental pode afirmar que, porque A produziu um resultado B no passado, também produzirá no futuro. Isso daqui seria regularidade na macrofísica, né, na física acima do nível do átomo. Nunca se deve afirmar porque A produziu um resultado B no passado e está provado que não pode mais produzir. Beleza? Então, esse é o maior abandono do experimentalismo por parte dos socialistas, né? Os escritores socialistas desenvolvem vários esquemas dos sistemas socialistas com base no raciocínio apriorístico. Ainda assim, falam... Assim que alguém se atreve a analisar essa viabilidade e tal, eles objetam dizendo que são apenas especulações apriorísticas irresponsáveis. Não são experimentais. Deve-se primeiro tentar o socialismo e os resultados falarão por si. Se você identificar isso na fala dos youtubers socialistas, não é mera coincidência. Então, levado às últimas consequências lógicas, sua ideia implica que os homens não são livres para refutar por meio do raciocínio qualquer esquema autocontraditório e impraticável. O único método permitido para a contestação de um plano necessariamente abstrato e apriorístico e testá-lo por meio da reorganização de toda a sociedade de acordo com seus projetos. É isso que eles querem em última análise. Obrigadas a experimentá-lo e ver o que vai acontecer. Transformando completamente tantos... Ah, não. Isso daqui é uma citação que Mises faz de um livro do Marx. Então, a conclusão é que se deve implantar o socialismo e aguardar quietos durante muito tempo até que cheguem os benefícios prometidos e as custas de muito sangue. Como o Robson, eu acho que seria totalmente válido para atingir os fins de manentizar o escatom. Nenhuma experiência desagradável pode refutar a afirmação de que o socialismo seja o melhor de todos os modos possíveis de organização social. Aquele que cresce será salvo, né? Então, é científico, mas tem que ter fé política, né? Mas qual dos vários... Mises sempre faz essas provocações. Mas qual dos vários planos socialistas contraditórios entre si deve ser adotado? Cada seita proclama que só sua própria facção é o socialismo genuíno. Ao lutar entre si, recorrem aos mesmos métodos de raciocínio abstrato que estigmatizaram como vão a priorismo. Obviamente, não há nenhum outro método disponível. As falácias implícitas em um sistema de raciocínio abstrato só podem ser destruídas por meio do raciocínio abstrato. A objeção fundamental é a impossibilidade do cálculo econômico, que é um negócio que a gente já discutiu aqui extensivamente, principalmente em relação ao Humberto Matos, que veio trazer modelos matemáticos que caem nos mesmos problemas dos primeiros modelos matemáticos lá atrás. Se vocês quiserem uma abordagem de cada um dos modelos matemáticos que o Humberto usa, os modelinhos da moda, é só ver o livro o socialismo, o cálculo econômico e a função empresarial do Rezuzo Hertha de Souto. Beleza? Então, essa é a minha objeção às narrativas e interpretações históricas do Ian, que, claro, pelo menos da forma que ele expôs nos podcasts, não existe uma explicação lógica consistente, meramente, acerções soltas que podem ou não ser confirmadas pelas fontes históricas e que nunca vamos conseguir saber, ao contrário, da refutação pelo raciocínio abstrato. E a última coisa que falta, a coisa que mais falta nesses raciocínios do Ian é a lógica, mas ele não dispensa de erudição, erudição sem conteúdo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, dêem o like e eu vou tentar parar de gastar tempo com o Ian, a menos que, como já rendeu bastante views, eu vou colocar o nome do Ian no título e vai ser mais um vídeo que eu vou ter falado do Ian, sem assistir o vídeo em 2x, pra que vocês não me matem e fiquem reclamando que eu, inclusive, tem uma galera, gente fina pra caramba aí da FECAP, amiga do meu brotherzão, Ricardo, gente fina mesmo, que reclamou, falou que não, que eu fico colocando os vídeos em 2x e aí eles pararam de assistir com o vídeo em 2x, eu vou fazer assim, ou vídeo roteirizado, ou eu pego um trecho de um livrinho, capítulo 9 aqui do Caos Planejado, leiam esse livro, gente, pelo amor de Deus, não é um livro tão curto assim, não tem, sei lá, 200 e não sei quantas páginas, tem muita firula, como eu falei, tem pós-fácil, tem prefácio, milhões de prefácio, apresentação, não sei o que, mas o livro em si, ele é muito curtinho, tem bem menos do que isso daí, e vocês não vão se arrepender com a leitura, tá bom? Então, forte abraço pra todos, e nos vemos aí, nos vídeos que eu programei aí, principalmente de micro, e da leitura, de A Vida Intelectual, do Sertilandes, forte abraço!